Você pode até negar, mas eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já gostou de usar pelo menos um perfume da linha Malbec. E hoje eu vou trazer pra você 5 perfumes dessa tão amada linha, e odiada também, que merecem uma chance sua. Tá curioso pra saber quais são esses perfumes? Então já deixa aí o seu like e vem comigo! E aí pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu tô aqui pra ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E hoje eu venho trazer pra você os 5 melhores perfumes da linha Malbec, segundo a minha opinião. Aqueles 5 que mais vão valer o seu dinheiro e agradar a você e as pessoas à sua volta. Aqueles 5 que são obrigatórios para os amantes da linha Malbec. Mas antes, eu quero saber o seguinte. Você aí, já passou perfume hoje? Bom, eu vou de Malbec Flame. Nossa, isso é muito bom. Aqui é o Marcel de Bauru. E aí, vocês já se perfumaram hoje? Olha o Marcel aí, já tá de posse do lançamento do ano. Também, quem é membro da diretoria do Fragrance Express, tá sempre atualizado, né? Um grande salve pro Marcel, que faz parte do nosso exclusivo clube de membros do Fragrance Express e pode comprar perfumes com desconto, fazer novas amizades no nosso grupo do Telegram e, principalmente, aparecer aqui no canal de vez em quando. Vem fazer parte do nosso clube de membros, você também. É só clicar no botão Seja Membro, que fica aí do lado do botão de inscrição, que, além de todas essas vantagens, você ainda ajuda a continuar trazendo conteúdo cada vez de mais qualidade aqui pro Fragrance Express. Mas, bora falar do que interessa. Não é novidade falar de Malbec por aqui, né? Acabou de sair a resenha do Malbec Flame, tem vídeo especial falando dos perfumes da linha e, fora outras resenhas e outras menções que eu fiz por aí. Eu vou deixar aqui nos cards uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz sobre Malbec pra você dar uma conferida depois, beleza? E, antes de começar, eu quero fazer duas observações. A primeira é que o Malbec original não entra nessa lista. Ele é or com o cu, tá acima da necessidade de competir com os outros. Além de ser tão conhecido, tão famoso, tão vendido, acaba que eu não trago informação relevante nenhuma pra você ao falar dele. A segunda observação é sobre o perfume que, pra mim, é o melhor Malbec de todos os tempos. Eu estou falando do Malbec Duo Nebiolo. Como ele é praticamente impossível de se encontrar hoje em dia, não faz sentido ele entrar nessa lista. Mas ele merece ser lembrado. Esse aqui é o Malbec capaz de agradar até o maior odiador da linha Malbec. Bom, feitas as observações, bora pra lista. Depois dessa propagandinha aí, não pula ela não. Assiste aí que eu tô colocando só uma por vídeo. Me ajuda aí, pô. Então, bora pra lista dos 5 Malbecs que mais valem a pena você ter na sua coleção. O critério pra essa seleção tá baseado no meu gosto pessoal e no que eu avalio como os que tem a melhor construção e performance dentro da linha. E eu vou começar essa lista com o mais difícil dos perfumes da linha Malbec. Quer dizer, mais difícil não, porque mais difícil do que o Malbec Sport é difícil, né? O Malbec Absoluto. Ele não é um perfume que encanta a primeira borrifada. Eu demorei bastante pra entender e gostar dele, inclusive. Por quê? Porque o Absoluto é o perfume mais intenso da linha Malbec. Ele tem uma nota de couro bem forte, quase animálica, mas não é um couro pontudo. Ele é muito bem trabalhado, com a nota de licor da fragrância e com um toque levemente adocicado de frutas secas. Além disso, ele tem uma nuance muito gostosa e bem sutil, composta de um mix de frutas cítricas na saída e um aspecto resinoso de beijoinho e âmbar. A performance do Absoluto é uma das melhores da linha. Vai de 8 a 10 horas de forma bem marcante. Perfume que deixa rastro. Uma fragrância de peso. E assim como o Malbecão original, o Absoluto é único e preserva, como poucos dos seus irmãos, o DNA vínico da linha Malbec. Inclusive, eu acho o Absoluto mais Malbec do que o próprio Malbec. Uma pena que ele seja um perfume tão pesado e difícil de usar no nosso clima. E tão difícil de agradar numa primeira impressão também, o que torna ele um dos menos populares da linha Malbec. Mas ele é um perfume tão bem construído que ele merece o seu lugar nessa lista. Agora, se você é um apaixonado nessa proposta marcante do Absoluto e gostaria de usar ele com mais frequência, o Malbec. Clube intenso, como o próprio nome já diz, tem um acorde bem intenso, bem marcante, bem amadeirado, resinoso. Mas aqui, as notas cítricas especiadas tomam o lugar do couro do Absoluto, deixando a fragrância um pouquinho mais leve e mais fácil de utilizar. Tem gente que diz que o clube intenso é muito similar ao cheiro do Malbec original, que foi lançado lá no começo dos anos 2000, principalmente porque ele tem uma performance muito superior ao Malbecão nas versões atuais. Ele fixa para mais de 8 horas também e tem uma ótima silagem. Para mim, ele fica no meio termo entre o tradicional e o Absoluto, que é um perfume bem invernal. Já o clube intenso pode ser utilizado em temperaturas mais amenas, como o outono ou na primavera. Para algumas pessoas, o clube intenso é o perfeito substituto do tradicional. Isso até que é verdade. Mas eu acho que o Malbecão é um pouco mais suave, mais fácil de usar e de agradar as pessoas. Falando em agradar as pessoas, o Malbec Gold é campeão nesse quesito dessa lista. Não tem pra ninguém. O acorde achicletado, especiado e refrescante, que é resultado da combinação de mandarina, maçã, canela, noz moscada, pimenta preta e flor de laranjeira, é espetacular. Quase viciante. É difícil encontrar alguém a quem esse perfume não agrade. E esse alto índice de elogiabilidade do Gold, somado a sua silagem bombástica, faz dele o Malbec mais baladeiro da linha. O Gold é o rei da noitada. Até por isso ele costuma ser alvo de comparação aos clássicos da noite, como o One Million e o Ultramalle. E vamos ser bem honestos, embora ele provavelmente só exista por causa do sucesso dessa tendência olfativa criada pelo One Million, eles são bem diferentes. Mas se você botar os dois no tete-a-tete, o Gold não fica devendo nada aos achicletados gringos não, viu? E é por isso que ele merece o lugar cativo nessa lista. Apesar de Malbec mesmo, ele só tem o nome. A única coisa que liga o Gold ao original é o uso do álcool vínico na composição. E falando em Malbecs não Malbecs, o Malbec Black é mais um deles. A única coisa que o liga ao universo Malbec, além do álcool vínico, é o uso das lascas de barril de carvalho usados para envelhecer vinho na sua composição. A chamada nota de Oakwood traz um aspecto bem másculo e bem forte, bem marcante para esse perfume, que tem uma característica muito elegante. Mas apesar dessa base amadeirada, ele tem uma saída cítrica especiada de canela, gengibre, bergamota e limão siciliano muito bem construída, que traz um charme para a fragrância. Ele tem também um combo de sálvia e gerânio, que trazem um toque de leveza para o acorde, e uma combinação cremosa de benjoim, sândalo e baunilha, que amarram todas as pontas do perfume, deixando ele redondinho e com um acorde muito bem harmonizado. Ele só não é o maior perfume para ocasiões de gala da linha Malbec, porque o Signature voltou a ser vendido. E não, o Signature não entra nessa lista, porque ele não vale os R$260,00 que ele custa. O Black também entrega um perfume muito elegante, com uma fixação que passa das 8 horas, cobrando significativamente menos do que o Primo Riquinho. Aliás, de todos os Malbec disponíveis, para mim, o Malbec Black é o melhor disparado. Quer dizer, nem tão disparado assim, porque ele acabou de ganhar um forte competidor, que é o Malbec Flame, que vem completar essa lista desse Top 5. O novo Malbec Flame é uma das criações mais acertadas do Boticário nos últimos tempos, e o perfume mais próximo da proposta da linha Malbec, desde o lançamento do Malbec Clube Intenso. Eu já fiz resenha completa dele aí para você assistir, mas para resumir, ele tem um delicioso acorde amadeirado, que é suavizado pelas nuances especiadas. Tornando o Flame um perfume muito fácil de usar e de agradar as massas. Ele é um sério candidato a se tornar campeão de vendas não só da linha Malbec, mas de toda a perfumaria masculina do Boticário. Ou seja, não dá para ficar de fora de um Top 5, né? Falando em ficar de fora, eu fiquei triste de deixar uns perfumaços de fora dessa lista, como o Magnetic e o Noir, que também são excelentes. E o próprio Signature, que também é muito bom, mas que não tem bom custo-benefício. Mas não tem como agradar todo mundo, né? Esses 5 que eu falei valem cada centavo gasto e se você comprar para usar nas ocasiões de uso que ele se propõe, pode ter certeza que você vai ficar muito satisfeito. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Eu quero saber qual é a sua opinião. Diz aí, você ficou revoltado com algum Malbec que ficou de fora do seu Top 5? Registra aí embaixo a sua indignação na caixa dos comentários. E registra aí também com qual perfume você quer que eu faça uma resenha comparativa com o novo Malbec Flame, que eu devo fazer esse vídeo muito em breve. E se você gostou dessa lista, gostou desse formato, deixa aí o seu like, que quem sabe eu trago ele para outras linhas de perfumes do Boticário e de outras casas também. E mais um pedido, ativa aí o sininho das notificações da sua inscrição para você ficar sabendo das próximas estreias e se programar para bater um papo no chat ao vivo que rola no lançamento de todos os vídeos que eu lanço aqui no canal. Fechou? Bom, por hoje é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.